Tamboré 6 é um tremendo lançamento, pra você que soube, aliás eu fico encantada com esse empreendimento porque eu acompanhei o Tamboré 5, foi um sucesso, foi outro dia e quando a gente chega aqui é muito legal ver totalmente vendido, hein Leite? Exatamente, nós vendemos 600 casas em menos de um ano, realmente é um grande sucesso. É um sucesso e um prazer muito grande voltar aqui e oferecer pra você a mesma oportunidade que é o Tamboré 6, localização privilegiada, você que conhece aqui, fala pra gente, qual a localização? Ó, nós estamos aqui na Avenida Marcos Ulloa, você vindo pelo Trevo de Alphavira e você segue, pega a Avenida Principal segue a Avenida Alphavira e você vai ver o McDonald's. Tá certo. Onde você vai ver o McDonald's e a Universidade Unip, você entra a esse boulevard onde a gente tá, um lugar maravilhoso você vai seguir as placas, vai chegar até o local. Vai chegar fácil gente, aqui tem toda a infraestrutura, eu vou olhar por alto pra você, são 7 colégios, 2 universidades, 3 shopping centers, 2 centros de apoio e 1 centro comercial, tem feira livre, supermercado, centro hospitalar, inclusive Albert Einstein, Amil, Ominte, laboratório de análise, restaurante, fast food, hotel, tem tudo o que você precisa, concessionárias aqui é repleto de infraestrutura. Fora essa infraestrutura aqui no local, você conta com um verdadeiro clube aqui dentro, não é mesmo? É um clube house particular, privativo pro Tamboré 6, com 3 quadras, piscina com raia semiolímpica, salão de festa, salão de jogos, sala de recriação infantil, cabeleireiro, área de conveniência, home cine pra você também ver seu cinema, enfim, é completo realmente. Nós temos ainda bulevares com churrasqueira, half de skate pro teu filho, campos de bolinha de gude, nós temos um paisagismo do Benedito Abud fantástico no empreendimento também, então é realmente completo. Gente, é um verdadeiro show esse empreendimento, você precisa vir aqui conhecer, e aí você tá dizendo, puxa vida, muito legal a localização, muito legal esse clubhouse, mas a casa é uma coisa fora do normal, até porque você escolhe as opções de planta, e o mais bacana, você sabe como é uma casa automatizada? Se não sabe, vale a pena vir conhecer. Exatamente, aqui a gente tem uma casa que ela recebe automação, nós temos aqui a tecnologia da IBM, que dá a possibilidade pra você, por exemplo, estar no teu serviço e ver seus filhos brincando no seu quintal. Tô dando um exemplo pra você, pode abaixar e subir cortinas, você pode regar o seu jardim da sua casa, você pode realmente ter uma casa, é uma casa preparada pro século XXI, uma casa automatizada e real, não é robótica, Não, não é não, é muito bacana, pé no chão, gente, olha, você escolhe as opções de planta aqui também. Você tem aqui 10 opções de planta pra escolher, você pode personalizar a casa ao seu gosto. E olha, com tudo isso, o facilidade de pagamento é o sucesso deste empreendimento, você tá acompanhando praticamente o sistema fácil. O sistema fácil é uma condição de pagamento mais justa pra você, aqui você não tem nunca intermediárias, nunca parcela de chaves, não precisa de avalista, não precisa de comprovação de renda e não tem juros, nunca, nem antes, nem depois da chaves. E nem durante. Nem durante, aqui é sem juros. Então vem, gente, é uma tremenda chance, é por isso que fez tanto sucesso e agora essa oportunidade aqui te esperando. Todos os dias das 9h às 19h, Boulevard Marcos Penteado de Ulloa, Rodrigues, sem número, como é que chega mesmo? Aqui você vem pela Avenida Alphaville, onde você vê o McDonald's, entra à direita, vai chegar no nosso empreendimento. Vai chegar aqui, o telefone é 3066-1200, realização. Realização Unibanco, Rodobens, Romeu Chapchap, Lúcio Engenharia e Tamboré S.A. E vendas Fernandes Mera, é claro. 3066-1200, liga pra gente agora. Tamboré 6, um tremendo sucesso, esperando você.